Bailando Bailando Com sua forma, forma de bailar Ritmo assim Ritmo para lá A energia do nosso corpo nunca parará Ritmo assim Ritmo para lá Vamos bailar até que chegue a madrugada Ritmo assim Ritmo para lá A energia do nosso corpo nunca parará Ritmo assim Ritmo para lá Vamos bailar até que chegue a madrugada Ritmo assim Cuda que me dança um sorriso Igual a um muchacho Igual a um chico da guafa Que me traz essa música Se me dá que me dá Alegria me desfruta Me encanta Meu coração está incendiado A mim não me importa Bailando, bailando Cada qual me agarra a sua vida Bailando, bailando Conforme a forma de bailar Ritmo assim Ritmo assim Ritmo para lá Vamos bailar Vamos bailar até que chegue a madrugada Ritmo assim Ritmo assim Ritmo para lá Ritmo para lá Ritmo para lá A energia do nosso corpo nunca parará Ritmo assim Ritmo assim Ritmo para lá Vamos bailar até que chegue a madrugada Ritmo assim Ritmo para lá Ritmo assim Ritmo assim Ritmo para lá Ritmo assim Vamos bailar até que chegue a madrugada Ritmo assim Ritmo para lá Ritmo assim Ritmo assim Ritmo para lá Ritmo assim Vamos bailar até que chegue a madrugada Ritmo assim